O deputado estadual de São Paulo, Marcos Damasio, por projeto de lei, propôs a presença obrigatória de Brigada Profissional de Bombeiros Civis nos estabelecimentos, edificações, empresas de todo gênero e de grande concentração pública. O projeto detalha quem será obrigado a cumpri-lo, além de estabelecer regramentos de funcionamento. Sem dúvida, a Brigada de Bombeiros pode ser útil na prevenção de ocorrências. O que me preocupa, no entanto, é que regramento de cumprimento obrigatório acabe resultando em mais um ônus às empresas e ficando em segundo plano sua eficiência. A existência de Brigada de Incêndio deve ser providência decorrente de sua necessidade, mas por decisão das empresas. Quanto mais leis, mais expedientes fraudulentos podem ser criados para dar só aparência de resultados. até a próxima. Até a próxima. .